Game Over Você sabe que a Microsoft anunciou que esse ano ainda, ano 2014, eles vão produzir um novo Halo, vão lançar no mercado um novo Halo, mas não se sabe qual Halo que é ainda. E a própria Microsoft publicou várias ofertas de trabalho durante os últimos dias, procurando profissionais para trabalhar num jogo protagonizado pelo Master Chief, e entre as ofertas procuram um desenhista de som, desenhista de som, tá bom, quatro engenheiros de desenvolvimento de software, também um engenheiro gráfico, um desenhista para multiplayer, e também um artista conceitual de cenários. E realmente não se sabe qual que é o Halo, o pessoal não sabe se é um compacto de outros Halos, ou se é o novo Halo, mas a Microsoft tá ali a todo vapor pra produzir esse novo jogo ainda pro final do ano, cara. Qual será? Qual que você acha que vai ser o novo Halo? 3 1 2 2 2 2 2 2 2 Legenda por Sônia Ruberti